Me abrace agora Onde é para? Quem não para? Meu filho, meu Deus, eu sou o Senhor E é seu hoje Eu quero amor de Deus Esse é direito A Deus me matar o Senhor Amor Eu quero amor de Deus E é meu Deus E é meu Deus Amor Mas com essa solidão Me apagou Amor Não consegui Gostar de ninguém Eu quero amor de Deus Eu quero amor de Deus Amor Eu quero amor de Deus 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 Eu quero amor de Deus